Bem, vamos falar um pouquinho agora, ou melhor, vamos falar um montão agora sobre Blending Modes, ok? Nós ainda estamos no projeto que estávamos no vídeo anterior e eu já mostrei para vocês que o Blending Modes pode proporcionar alguns recursos muito interessantes de reforço de uma imagem, ok? Eu vou fazer o seguinte, vamos deletar os dois layers acima de nosso layer básico, Delete, e vamos reabilitar o nosso Red Solid lá, nos primeiros vídeos de máscara, ok? Vamos clicar novamente no Clip Part, dar um Ctrl D, vocês já sabem o que significa duplicar meu layer. Vamos agora no Red Solid, vou clicando no Red Solid, vou dar um M, Máscara, clicar na Máscara, Ctrl C, Ctrl V, ou seja, eu acabo de copiar minha máscara com a animação que ela tem para um layer que contém a minha imagem, ok? Novamente, com o Red Solid clicado e o Kispatch, ambos clicados, eu faço isso usando o Ctrl, eu vou clicar a Máscara, e como vocês podem ver, as duas animações foram copiadas também. A partir do frame zero, onde a minha máscara não está na posição final, eu dou um Delete, vou dar um Delete aqui, um Delete aqui, um Delete aqui. Por que nessa ordem? Porque eu quero que a máscara, ela continue aberta. Agora eu vou pegar o Kispatch, clicar na Máscara, veja, meus quatro pontos estão selecionados, de forma que eu posso, empurrando esse objeto, procurar uma nova posição para a minha máscara. Eu com o Shift apertado, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma restrição, na verdade, eu quero uma restrição vertical dessa máscara. Muito bem, vou deixar minha máscara nessa posição, e a terceira coisa que eu vou fazer é, veja, clicando aqui, eu fecho minha área de efeitos, volto para a minha área de gerenciamento, vou dar um Import File, e vou procurar o meu AETrace JPEG, que é aquele que não tem máscara, ou seja, vou clicá-lo, traço ele para cá, dar um S, descale, reduzir o objeto, e vou colocar o objeto aqui. Muito bem, escondendo o meu Layer de baixo, eu posso ver aonde estão minhas posições de máscara, ok? Então, muito bem, eu tenho três máscaras aqui, o meu Black Solid, que é aquela máscara que eu fiz, como truque de filme antigo, eu vou dar um Delete também, e ficamos com as três máscaras que me interessam. Muito bem, através desse botão aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, eu tenho acesso aos Blending Modes. O que são esses Blending Modes? Eles são a forma como você mixa a sua camada superior na camada inferior. Eles estão agrupados segundo o tipo de efeito que eles causam, de uma camada sobre a outra. No modo normal, que é o modo que nós estamos agora, as camadas são simplesmente somadas, a partir de suas áreas. Nós já vimos aqui o recurso Overlay, que permite uma soma das cores entre as camadas, e também já vimos o Multiply, que faz uma divisão das cores, de forma a diminuir o resultado cromático da nossa camada inferior. Como eu disse a vocês, são quase 40 possibilidades diferentes de recursos de Blending, e eu sugiro a vocês que testem esses recursos para se familiarizar com suas possibilidades, ok? O recurso Screen, por exemplo, ele retira o preto da imagem superior, causando uma soma de luminosidade na imagem, ok? O Color Dodge, por exemplo, causa uma aberração cromática na imagem, a partir do incremento do seu contraste. O Lighting, por exemplo, soma as regiões de branco das camadas, ok? O Screen, por sua vez, faz uma soma de cores das camadas que estão interagindo. O Soft Light, que nós usamos também, é um recurso semelhante ao Overlay, só que com uma dose menor de aberração cromática. Eu mesmo posso dizer a vocês, que depois de anos de trabalhos com o After Effects, eu ainda procuro qual é o melhor caminho, qual a melhor maneira de eu fazer a minha mixagem entre as camadas que eu estou trabalhando, ok? Veja, o Linear Light, por exemplo, ele soma as incidências de cor. Veja, que ele não atua no branco e preto, mas atua bastante, causando uma aberração cromática nas áreas de cor. O Difference, por exemplo, causa uma inversão de cores a partir da cor que a camada superior apresenta. Eu estou pulando alguns desses recursos, porque como vocês podem ver, eles estão agrupados em famílias. Essas famílias, elas estão dispostas de acordo com a similaridade que esses efeitos apresentam, ok? Eu estou mostrando para vocês um Overview. Exclusion, por exemplo, reverte a imagem com a qual nós estamos trabalhando. Divide, por exemplo, que já está aqui embaixo, ele inverte a camada superior com as quais nós estamos atuando na nossa camada inferior. Enfim, são 40 tópicos diferentes. Color, luminosidade, um Hard Mix, por exemplo, que reforça ainda bastante a aberração cromática, dos efeitos semelhantes de sua família, enfim. Eu tenho que sugerir a vocês que testem esses efeitos. Eu fiz questão de colocar uma arte branco e preto, fiz questão de colocar uma imagem e um layer com degradê, para que vocês percebam as diferenças que ocorrem em cada tipo de camada que você utiliza no seu projeto, ok? Mais para frente, em nosso curso, nós vamos ver aplicações específicas desses Blending Modes nos projetos com os quais nós estamos trabalhando. Cabe dizer também que a lista de Blending Modes é a mesma do Photoshop, e portanto os resultados são semelhantes. E acho aqui que vocês têm um bom Overview de como se comportam os Blending Modes, que são uma importante ferramenta de aplicação de efeitos entre camadas no After Effects, ok? Nos vemos no próximo vídeo!